Olá pessoal da Primora Kids, tudo bem com vocês? Tudo bom, menina? Tô morrendo de saudade de você. Hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente do que a gente tá acostumado a fazer. A gente vai ler, interpretar um textinho. É, a gente já leu palavras, já leu sílabas, já leu palavrinhas, já leu frases. Agora a gente vai começar a ler textinhos, que nem a gente fazia aqui, quando tava pegando os livrinhos, pra começar a leitura de textos, né? Bem, agora a gente vai ler esse pequeno textinho. Esse pequeno textinho só tem quatro linhas. A gente vai começar assim aos pouquinhos. Depois a gente vai melhorando, vai acrescentando a quantidade de linhas. Tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Na casinha. Na casinha. Você tá vendo que a tia, quando vai ler, ela primeiro lê as sílabas e depois junta as sílabas? Pois bem, é assim que a gente vai fazer a leitura dos textinhos, certo? Das palavrinhas pra que virem frases e as frases pra que virem pequenos textinhos. Então vamos lá. Na casinha. Na casinha. Da colina. Na casinha da colina. Morar. Nesse caso aqui, o R vai ter um som tremido, certo? Não vai ser morar, vai ser morar. Na casinha da colina mora uma bela menina. Menina. Então, na casinha da colina, mora uma bela menina. Ela. Ela cuida. Ela cuida de sua ovelha. Olha aqui uma palavrinha que tem LH que a gente viu nas aulas anteriores. Então vamos ler mais uma vez essa palavrinha, certo? O. V. LH. LH. Então fica O. V. LH. Que é esse animalzinho aqui de baixo. Q. E. A gente ainda vai estudar o Q, tá certo? Mas o Q. E. Fica Q. Q. S. E. C. Q. C. Olha, mais uma palavra. A gente doa a sílaba com CH semana passada. Então, C-H-A. Chá. Chá. Má. Então, ela cuida de sua ovelha. Que se chama. C. C. Ra. Fim. Na. Então, vamos ler mais uma vez. Vou só mudar o lápis aqui. Pronto. Na. Na. Ca. Na casinha da colina mora uma bela menina. Ela cuida de sua ovelha que se chama Serafina. Na casinha da colina mora uma bela menina. Ela cuida de sua ovelha que se chama Serafina. Agora nós vamos para as questõezinhas. Agora nós vamos ter questõezinhas aqui que eu vou responder com vocês. Então a primeira pergunta é assim. Onde fica a casinha? O textinho fala o quê? Que a casinha é da colina. Então a casinha fica em uma colina. Quem mora nessa casinha? Na questão 2. Quem mora na casinha? Vocês lembram? O texto fala, na casinha da colina mora uma bela menina. Aqui, ó. Mora uma bela menina. Então quem mora na casinha? Bela menina, uma menina. Uma bela menina no caso. Então qual animal que a menina tem que o texto fala? É um rato? Ovelha? É um gato? O texto fala o quê? Que ela cuida de sua ovelha. Então é uma ovelha. Não é um rato e nem é um gato. E qual é o nome desse animal? Que a questão 4 pergunta. Qual o nome desse animal? O textinho fala que ela se chama, se chama, Serafina. Então é Serafina. E por último, vamos escrever os nomes abaixo aqui. O que é isso aqui? É uma menina. Como a gente escreve menina? Mé. Qual é? Quais são as letrinhas que a gente usa para fazer o Mé? M e o E. Mé. Para fazer o Ni. Ni. N, I. E para fazer o Na? N, A. Então é Mé, Ni, Na. Vamos procurar sempre escrever das duas formas. Bastão e cursiva, tá? Para praticar. E esse aqui é o quê? É uma casa. Como a gente escreve casa? Não é com K, tá? A sílaba aqui tem um som K. É formada pelas letras C. E a letra A. Então, K e Zá. É com Z, tia? É não. Nesse caso aqui é com S. Um S e depois um A. K, Zá. E por último, esse animalzinho aqui é ovelha. O, a gente vai escrever o O. Depois o V. Não é só a letrinha V. A gente está fazendo uma sílaba. Então é um V e um E. O, V. Deixa eu escrever meu V e meu E aqui. O, V. E Lhá. Lhá. Como a gente escreve Lhá, que a gente viu semana passada. O L, o H e o A. Lhá. Então vamos fazer. O L. Olha o meu L aqui. Agora eu vou fazer o meu H. Olha como eu faço o meu H. Fiz tipo um Lzinho, mas não é um L que eu quero fazer. Eu quero fazer um H. Então eu vou e puxo, ó. Esta perninha. E agora eu vou fazer o meu A. Para fazer o meu Lhá. O. V. Lhá. Ovelha. Você vai receber esta atividadezinha. Do jeito que a tia fez aqui para você escrever. Tá certo? Um beijão e até amanhã. Tchau, tchau.